Tá piscando, tá gravando, salve, salve, ai cacete, puta, ainda tá piscando rápido, acho que eu esqueci de pedir pro dragão, velho, dragão, obrigado dragão, representou, ó, lá você vai lá, você faz uma revisão justa E já era, certo mano, então obrigado, obrigado, todos vocês aí, salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada, todos que acompanham essa rotina louca, são uns alguns dias aí nessa motofilmagem E é isso, fazer o que? É, nada a declarar mano, ó Caralho, acho a sexta marcha dessa porta tão curtinha, né, costume de bequim, né Ai sim mano, os caras amilex mano, tá em sexta marcha mano, é, por isso que os caras tem parecido que o bagulho anda muito, 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 muito E não ando tanto igual uma bequinha, né, não adianta querer, né mano, não adianta querer, no telefone na gatona, fazer o que? Fazer o que na manovre? É O cara tá olhando pra ver se é eu mesmo Será que é o cara, mano, mano? Olha o cara da moto, ó, vai Caralho, ele vinha amilhão, hein tio Ele vinha amilhão, mano Barulho, barulho, barulhinho Sexta marcha já faz tempo Ai cara Eu sempre fode de acostumar com essa porra, hein Ferra pra caralho, mano, essa que é a verdade, mano Peléu com cheira, peléu com cheira Calma aí, mano Xiii, olha os caras, mano Apavorando no oeste do radar, vai Aí sim, meu 60 por hora o radar Caralho, ele tá em sexta, mano É Olha lá, olha onde ele fica, ó Vou falar sério, mano Olha lá onde ele ficou, ó É mais fácil isso aqui pela esquerda, ó Do que por ali Você acredita, mano? Num negócio desse, mano Não dá pra acreditar O CB300 do cara é igualzinho a Hornet, mano Tá ligado? Hum Esqueci a louva na loja de novo Occi, occi, occi Ixi, caralho Tá empilhando Loucaço, mano Caralho Cê viu, meu? A paz do céu Caralho, mano Eu adivino, eu não consigo Seriamente Não consigo, mano Caralho 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 Panete, mano Caralho, como tá esquecido, titio Aleia na pista, hein, mano Você viu? É Sexta marcha Sexta marcha Esse pneu com cera dá um medo Do cacete, mano Pneu com cera, pneu com cera, mano Tocada do louco, o Panete deixa o zé foda por causa disso, tio Danadinha a berra ali, mano Faz uma sinfonia muito bacana, mano Tá ligado? É Monstro Coletor usando a ponteira esportiva Caralho Caralho, frio, hein, mano Olha o que chega na fazenda, tá esse frio Cacete, mano Cacete, mano Cacete, mano Cacete, mano Terrinha, terrinha, tô fazendo o que aí, mano? Caralho, cheio de churrasco, o bagulho é louco, hein, mano? Os caras é canívoro, mano, esse tio, ixi, ficando bem calmo aí, todo mundo Tá piscando, tá gravando! Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Moleque safado! Né? Isso aí, galera, até o próximo vídeo!